Tem que ter uma conta no Google. Então vamos entrar no Maps. Para facilitar a visualização, vamos clicar aqui na camada satélite para ficar melhor para achar as coisas. Então eu vou mostrar, achar o município aqui e eu vou mostrar para vocês um que eu já adicionei, por exemplo, aqui um local, que é o aeroporto. Então aqui eu já adicionei, vou clicar em cima e mostrar as fotos que eu adicionei. Então a Google já aprovou. Então vamos ensinar hoje como é que se faz, como adicionar locais. Pode ser uma empresa, uma loja, um ponto turístico, uma igreja. Então eu vou adicionar agora uma localidade que é, aqui ó, o cemitério não tem nada. Então clica com o direito do mouse, adicionar um lugar que está faltando. E aqui ó, coloca o nome do local. O Google já identificou quem é, aonde fica. Vamos adicionar uma categoria, tem várias categorias, pode ser restaurante, serviço. Se não tiver já de cara, é só digitar aqui em cima cemitério. Ó, tem vários tipos de categorias. Nesse caso é um cemitério, eu vou digitar aqui a busca, ó, apareceu. Então eu vou clicar. E aqui tem opções de colocar horário, comércio. E também escolher uma foto. Vou adicionar uma foto, eu separei uma foto do cemitério que eu tinha. E vou... Vou enviar. Vou concluir aqui. Aqui eu vou vendo nas minhas contribuições, nas edições que eu faço. Já apareceu aqui, ó, como pendente. Ele ainda não foi aprovado pelo Google, demora um pouco, tá? Às vezes demora bastante para eles aprovarem ou não vão aprovar. Agora eu vou fazer uma edição que me pediram para explicar como é que se faz uma troca de rua, do nome de uma rua que está errada. Por exemplo aqui, ó. Essa rua Manual Schumacher aqui. Aqui no final ela está como projetada, ó. Ela é inteira como o Rua Manual Schumacher. Então é só clicar com o direito do mouse. E aqui, ó. Informar um problema de dados. Então eu vou clicar na rua. E vou indicar qual é o problema dela. Ó, é o nome da via que está errado. Aqui, ó. E vou digitar o nome correto. Que é Rua Manual Schumacher. E vou enviar. Ó, agora ele não vai atualizar na hora. Eu vou lá nas minhas contribuições, nas edições e verificar. Então ele está aí pendente. Vai demorar um pouco. Ó, o cemitério foi aprovado já. Mas pode demorar um mês para o Google adicionar no Maps, tá? Mas já está aprovada. E a rua... O conserto do nome da rua vai demorar um pouquinho. Vou procurar outra aqui e fazer outro conserto. Outro nome de rua que está errado aqui, ó. Aqui, ó. É a Avenida N. Lopes da Albuquerque. E ela está como Rua Maria Virgínia, Modesto Vargas. Tudo errado. Ó, isso aqui está certo, ó. É a N. Lopes que está como Modesto Vargas aqui embaixo. Vamos clicar com o direito e vamos trocar. Ó, de novo, ó. Informar um problema de dados. Clicar na rua. E vou digitar o nome correto da rua. Avenida N. Lopes de Albuquerque. E vou enviar. Então, agora eu vou lá, só conferir e ver se realmente deu certo. Nas edições. Está aí, está pendente. Vai demorar um pouco, mas eles vão consertar o nome da rua que estava errada. E quanto mais edições e adicionar locais e fotos que você colocar, você vai ganhando pontos, tá? Você vai subindo de nível como guia local. E é mais isso. Fiquem à vontade. Quanto mais ajudar as cidades da região.